Era uma vez um país onde entre o mar e a guerra vivia o mais infeliz dos povos à beira-terra onde entrevinham as sobredos, vales, socalco, searas serras, atalhos, varedas, lasírias e praias claras um povo se dabruçava como um vime de tristeza sobre um rio onde mirava a sua própria pobreza Era uma vez um país onde o pão era contado onde quem tinha raiz tinha o fruto arrecadado onde quem tinha o dinheiro tinha o operário aljamado onde soava o ceifeiro que dormia com o gado onde tossia o mineiro em aljustrela ajustado onde morria primeiro quem nascia desgraçado Era uma vez um país de tal maneira explorado pelos consórcios fabris, pelo mando acumulado pelas ideias nazis, pelo dinheiro estragado pelo dobrar da serviço, pelo trabalho amarrado que até hoje já se diz que nos tempos do passado se chamava esse país Portugal suicidado ali nas vinhas, sobredos, valos, socalcos, searas serras, atalhos, varedas, lasírias e praias claras vivia um povo tão pobre que partia para a guerra para encher quem estava podre de comer a sua terra um povo que era levado para Angola nos porões um povo que era tratado como a arma dos patrões um povo que era obrigado a matar por suas mãos sem saber que um bom soldado nunca fere os seus irmãos Ora passou-se, porém, que dentro de um povo escravo alguém que lhe queria bem um dia plantou um cravo era a semente da esperança feita da força e vontade era ainda uma criança mas já era a liberdade era já uma promessa era a força da razão do coração à cabeça da cabeça ao coração quem o fez era soldado homem novo capitão mas também tinha a seu lado muitos homens na prisão esses que tinham lutado a defender um irmão esses que tinham passado o horror da solidão esses que tinham jurado sobre uma coia de pão ver o povo libertado do terror da opressão não tinham armas, é certo mas tinham toda a razão quando um homem morre perto tem de haver distanciação uma pistola guardada nas dobras da sua opção uma bola disparada contra a sua própria mão e uma força perseguida que na escolha do mais forte faz com que a força da vida seja maior do que a morte quem o fez era soldado homem novo capitão mas também tinha a seu lado muitos homens na prisão posta a semente do cravo começou a floração do capitão ao soldado do soldado ao capitão foi então que o povo armado percebeu qual a razão porque o povo despojado lhe punha as armas na mão pois também ele humilhado em sua própria grandeza era soldado forçado contra a pátria portuguesa era preso e exilado e no seu próprio país muitas vezes estrangulado pelo generais sanis capitão que não comanda não pode ficar calado é o povo que lhe manda ser capitão revoltado é o povo que lhe diz que não cede e não hesite pode nascer um país do ventre do machaimite porque a força bem empregue contra a posição contrária nunca oprime nem persegue é força revolucionária foi então que Abril abriu as portas da claridade e a nossa gente invadiu a sua própria cidade disse a primeira palavra na madrugada serena um poeta que cantava o povo é quem mais ordena e então por vinhas, sobredos vales, socalcos, searas serras, atalhos, varedas, lesírias e praias claras desceram homens sem medo marujos, soldados, paras que não queriam o degredo de um povo que se separa e chegaram à cidade onde os monstros se acoitavam era a hora da verdade para as hienas que mandavam a hora da claridade para os sóis que despontavam e a hora da vontade para os homens que lutavam aí das vindas esperas encontro esquinas e praças não se pouparam as feras arrancaram-se as mordaças e o povo saiu à rua com sete pedras na mão e uma pedra da lua no lugar do coração dizia-se soldado amigo, meu camarada e irmão este povo está contigo nascemos do mesmo chão trazemos a mesma chama temos a mesma ração dormimos na mesma cama comendo do mesmo pão camarada e meu amigo soldadinho capitão este povo está contigo a malta dá-te razão foi esta força sem tiros de antes cabrar que torcer esta ausência de suspiros esta fúria de viver este mar de vozes livres sempre a crescer, a crescer que das pingardas fez livros para aprendermos a ler que dos canhões fez enxadas para lavrarmos a terra e das bolas disparadas apenas o fim da guerra foi esta força viril de antes cabar que torcer que em 25 de abril fez Portugal renascer e em Lisboa capital dos novos mestres da Viz o povo de Portugal deu o poder a quem quis mesmo que tenha passado às vezes por mãos estranhas o poder que ali foi dado saiu das nossas entranhas saiu das vinhas, sobredos vales, socalcos, searas serras, atalhos, varedas lasírias e praias claras onde um povo se curvava como um vima de tristeza sobre um rio onde mirava a sua própria pobreza e se esse poder um dia o quiser roubar alguém não fica na burguesia volta à barriga da mãe volta à barriga da terra que em boa hora o pariu agora ninguém mais cerra as portas que abril abriu essas portas que em caixias se escancararam de vez essas janelas vazias que se encheram outra vez e essas celas tão frias tão cheias de surdidez que espiavam como espias todo o povo português agora que já floriu a esperança na nossa terra as portas que abril abriu nunca mais ninguém ascerra contra tudo que era velho levantado como um punho em maio surgiu vermelho o cravo do mês de junho quando o povo desfilou nas ruas em procissão de novo se processou a própria revolução mas eram olhos as bolas abraços punhais e lanças e namoradas as alas dos soldados e crianças e o grito que foi ouvido tantas vezes repetido dizia que o povo unido jamais estaria vencido contra tudo que era velho levantado como um punho em maio surgiu vermelho o cravo do mês de junho e então cooperários mineiros pescadores e ganhões marsanos e carpinteiros empregados dos balcões mulheres a dias pedreiros reformados sem pensões datilógrafos carteiros e outras muitas profissões souberam que o seu dinheiro era a presa dos patrões a seu lado também estavam jornalistas que escreviam atores que se desdobravam cientistas que aprendiam poetas que estrabuchavam cantores que não se vendiam mas enquanto estes lutavam é certo que não sentiam a fome com que apartavam os cintos dos que os ouviam porém cantar é ternura escrever constrói liberdade e não há coisa mais pura do que dizer a verdade e uns e outros irmanados na mesma luta de ideais ambos setores explorados ficaram partes iguais filbu Tchau.